O Carnaval de Lauro de Freitas começa nesta sexta-feira e vai até a próxima segunda. E é daqui, do final de linha do centro, que saem todos os blocos do circuito principal. Em outros pontos da cidade, ocorrerá festa para todas as idades. Para garantir a segurança dos foliões, a Secretaria de Segurança Pública do município, a Guarda Municipal e Polícia Civil e Militar atuarão juntas. Então nós estaremos no Carnaval de Lauro de Freitas durante todos os dias com 54 homens, guardas, entre homens e mulheres, que estarão no evento, na festa do evento, no circuito do evento, como nós chamamos, e no entorno do evento. O planejamento vai se dar cinco patrulhas com sete homens no circuito e mais a equipe de moto, carro, de patrulhamento que fica no entorno, que também nós chamamos de rota de fuga, onde muitas vezes as pessoas cometem o crime no circuito e tentam fugir. Além dos 54 homens, nós temos 16 câmeras de vídeo monitoramento através do CIOP, que é o sistema de monitoramento da cidade, para que por aqui os outros guardas e os policiais militares que ficam aqui operando o vídeo monitoramento possam, através de rádio, estar orientando tudo o que acontece agora pelo sistema de vídeo monitoramento no Carnaval, principalmente no circuito e no entorno. Quem achar algum pertence perdido, uma base móvel estará disponível para recolher documentos e aparelhos para que possam ser entregues ao dono. A Guarda Municipal montou uma estrutura chamada de base móvel. É o nosso carro, nossa van, que vai ficar ali no pé de Oiti, no centro, no miolo do circuito, onde vão ficar lá um grupo de guardas dando orientação acerca de qualquer situação necessária, as orientações gerais, a arrecadação de documentos que perderem. Então, se porventura você perder, se você achar um documento perdido, se você achar qualquer equipamento, leva lá na nossa base móvel, que vai ficar ali no pé de Oiti. Os guardas já estão preparados, já existe um kit que será tudo selecionado. E se eventualmente você que perdeu, no mesmo dia você vai na base móvel ou posteriormente você vem na nossa base da Guarda Municipal, aqui na Estrada do Coco, próximo ao restaurante Franco do Moura. Para garantir uma boa folia de quatro dias, 16 blocos oficiais sairão no circuito principal, levando diversão à pipoca. A novidade é que nós temos 16 blocos que desfilarão nos quatro dias. Temos esses blocos que ainda não fazem parte da Associação Carnavalesca. Nós temos o bailinho infantil no centro do Lá de Freitas, na Praça da Matriz. Teremos o outro bailinho infantil em Xinga. Temos o baile do idoso, que ele vai estar ali, vai ser realizado, como todos os anos, no Clube Pitanga, com a charanga bem animada. Participe, venham, tragam. A festa está muito organizada. Ela tem, diga assim, a liderança da Secult, mas não é só a Secult. Toda a prefeitura participa disso, vai estar lá a CETOP organizando o trânsito, vai estar a GM também, trazendo tranquilidade, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, Direitos Humanos. Fizemos grandes reuniões aqui, o Corpo de Bombeiros, saúde também, para qualquer situação que possa acontecer, a gente está prevenindo. Legenda Adriana Zanotto